Salve galera do Clássico Valentinária com mais vídeo aqui para o canal de Lost. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje a gente vai fazer missões aqui do modo história galera, tá vendo que a gente no vídeo anterior lá a gente explorou depósito congelado, beleza, das missões do modo história também trouxe algumas dicas aqui sobre a base do companheiro, então se você está chegando através deste vídeo aqui, descrição tem a playlist completa para você acompanhar tudo sobre o jogo, certo? Hoje a gente vai fazer a missão M319, limpe o piso 15 da aniquilação delinhada, então eu estou aqui com essa roupa aqui, tá galera? Eu peguei bastante, ó, capacete resistente ao fogo, material aí bem legal, também craftei uma nova mochila aqui de pele, beleza? Também outra aqui sacola de ferramentas, certo? e também este daquilo anterior na clássica, não fiz a evolução deles ainda, vamos ver se desse jeito aqui a gente consegue estar passando essa aniquilação da aninhada tranquilamente. Também este martelo de aço épico que eu consegui lá na arena e parece que ele foi removido, hein galera? Deixe nos comentários aí, mas parece que eu não estou encontrando mais aonde adquirir esse recurso não, tá? Então, fera de neve polérica, nossa mano, o poder de ataque aqui, o nosso, tá bom, vamos ver se o dele vai ser muito poderoso assim, vamos lá. A gente já está chegando aqui, galera, eu já vou em... eu já vou em meter bronca nele, ó. Se eu sair daqui, galera, eita figa, mano. Eita figa, mano, eu tenho que arrancar, eu tenho que trazer ele pra cá, ó, trazer ele pra cá. Ele atordoou o rango, ó, eu tenho que deixar o rango numa posição ali. Beleza, toma. Rapaz, eu esqueci o WhatsApp aberto, tomara que não fique... Eita, nós. Olha, ele vai pra cima do rango ainda, mano. Vem pra cá. Eita, nós, eu que não quero tomar isso aqui, velho. Vai lá, rango, vai lá, rango, que o barato é louco, hein. Deixa eu atrair ele pra cá. Um minuto e dez. Não, sai daí, rango. Toma logo um pancadão, mano. Ixi, paralisou a gente, mano, paralisou a gente. Peraí que agora é a minha vez. Calma, 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 não criamos pânico. Ele ficou cansado, galera. Tomara que ele não acerte o rango. Beleza. Toma. Ixi, é forte, rapaz. Tá feitando o quê? Daqui a pouco ele vai dar aquele giroflex dele, ó. Opa. Toma. E já era. Fizemos a eliminação aí. Recompensa de primeira conclusão, mano. Muito bom. Então, fizemos a eliminação aí do piso da alinhada. Deixa eu só desativar o WhatsApp aqui, galera. Beleza. Então, chegamos aqui. Deixa eu curar o rango aqui, cara. Peraí. Curar ele aqui. Colocar esse. Perfeito. Vamos lá de novo. Agora não sei como é que... Vamos ver até onde a gente consegue ir desse jeito que ele está, tá, galera? Tomara que dê pra gente fazer essa M319 até a 15. Vamos ver se a gente consegue. Região. Tá de novo. Eita. Pegou agora o pirata samurai blindado. A gente está com uma energia boa. Vamos ver aí se vai ser o suficiente, hein? Coloca isso pra cá. Eu já vou. Esse aqui parece que é um pouco mais fácil, tá, galera? Só me recordo bem. Ele arranca bastante vida nossa. Opa. Caramba, ele me acertou ainda, mano. Vamos lá. Olha lá, corre. Beleza. Toma. Não pode deixar ele ficar furioso, né, mano? O esquema desse jogo aqui é não deixar os personagens furiosos. Beleza. Já vai pra cá. Toma. Granada aí. Beleza. Já receba que é gratuito e não paga por nada. Já vou até usar uma cura aqui, mano. Porque eu não... Ai, me acertou. Eu não confio muito neles, não. Quem confia, né, mano? Ai, ele me tocou, mano. Toma. Giroflag. E o Rango tá só ali, mano. Eu gosto de inimigos aqui, ó. Que o Rango não sofre com ele, tá? Peraí que ele vai soltar de novo aqui. Uma granada em você. Tá vendo? O Rango, ele tem a liberdade pra ficar atacando o inimigo ali, mano. De longe, ó. Deixa eu sair daqui. Toma. Ele tá com efeito ali, cara. Ele não pode... Toma. 39 segundos, mano. Vai, 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 vai. Eu não vou sair daqui agora, não. Vamos lá. 33. Vai dar tempo, sim, galera. Ih, rapaz. Ele me tonteou aqui, ó. Toma. Receba, garoto. Não, não. O Giroflag é nosso. Habilidade, recompensa de primeira conclusão, garoto. Então, liberamos aí mais um piso da ninhada, hein. Vamos lá. Aquele que tá forte aqui, mano. Eu acho que a gente vai conseguir fazer mais uma. Deixa eu usar essa cura aqui que eu ganhei. Vamos usar ela. Vira aqui. É a última. É a última pra gente poder tá enfrentando. Vamos lá, galera. Vamos lá. Perfeito. Aniquilação da ninhada. Agora, desafio. O bicho é poderoso, hein. É poderoso. A gente vai conseguir. Eita, laia. Vamos lá. Galera, se tá curtindo a gameplay aí, já deixa aí seu likezão no vídeo, que é muito importante. Olha, eu não sei se ele vai girar, tá. Então, já como ele vai girar, não vou atacar ele, não. Agora, ataco. Beleza. 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 Se meus cálculos estão certos, ele vai mirar pra cá. Ah, tá pego. Ele vai mirar pra cá. Perfeito. Deixa o rango nessa posição ali que ele tá mesmo. Opa. Ele é forte, galera. Ele é muito forte. Não pode... Opa, não pode dar onda com ele, não, que ele é forte, tá, galera. Deixa o rango nessa posição ali de ataque. Ó, sai daqui. Sai, sai. Deixa eu até encher aqui. Granada. Eita, pega. Granada nele. Ó, aqui a gente tem a chance de tá arrancando bastante vida dele, ó. Deixa eu ficar nessa posição aqui, ó. Ele não acerta o rango. É, garoto. Ou pelo menos não era pra acertar, né. Nossa, ele me deu um... Uma energia aqui. Toma. Deixa eu atrair ele um pouco mais pra cá. Vem cá. Beleza. Ele tá conseguindo me dar um dano considerável aqui, hein, mano. Ó lá, deixa eu sair daqui. Granada. E vou encher minha vida. Opa. Deixa eu já vir pra cá pra ele não acertar o rango, né. Opa. Vamos lá. 45 segundos, mano. Não posso deixar ele enfurecer, cara. Vai, 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 vai. Vai, rango. Me ajuda aí. Eu não posso deixar ele enfurecer, mano. Espera. Vai. Não pode deixar, galera. Ele enfurecer. Eita, pega. Porque agora o barato vai ficar louco, hein. Toma. Ele vai ficar enfurecido. Vai, toma. Encheu a vida. Eita, pega. Agora o barato vai ficar louco, hein. Tem que dar tempo, galera. Tem que dar tempo. Toma. Giroflex. É tempo, miserável. Toma na tua cara, cara. Tá, mano. Nossa. Passamos aí as três ninhadas de uma forma completamente aí, mano. O real, o rango ali, usou todas as habilidades dele. Ficou na última energia, na última vida. Eu também. O inimigo, ele tava muito poderoso. Mas a gente mostrou que é força e garra que a gente tem. E derrubou ele, mano. Derrubou. Derrubou, tá? Agora a gente precisa tá evoluindo aqui o rádio. Ficou faltando apenas um cobre que eu já vou produzir aqui. Tá, galera? Mano, essa foi a aniquilação da ninhada aí. Mais o real que a gente fez aqui até o momento, hein, mano. E também mais longa com três capítulos aí direto, tá, galera? Então, mano, se você curtiu aí, já deixa aí o tapa no joinha pra ajudar, beleza? Agora a próxima missão aí, só concluindo o rádio. Esperar aí a conclusão. Beleza, galera? Então, tamo junto pra lembrar, se você estiver precisando de um acampamento aqui, tem aqui recrutando, tá? Tem que escrever desse jeito aqui, Dark Tutorial, tudo maiúsculo e minúsculo, do jeito que tá aqui. E você será muito bem-vindo. Um grande abraço e fui!